Lê-se que a ministra Damares Alves requisitou um avião da FAB, da Força Área Brasileira, para comparecer a um evento do Pátria Solidária no dia 21 de agosto, sábado em São Paulo. Na carga do avião, a primeira-dama Michele e seus familiares, 16 passageiros ao todo, incluindo Sarita Pessoa, esposa do ministro do Turismo, sanfoneira oficial das lives do Bolsonaro. À noite todos participaram no aniversário do maquiador da Michele, Sarita e Damares, o tal do Augustin Fernandes, incluindo o ministro do Turismo em um badalado restaurante em Moema. No domingo, todos voltaram a Brasília, incluindo o maquiador no aeroplano da FAB. Questionado Damares respondeu, a gente vai explicar, tem algum impedimento na lei? Michele, mortalizada pelo depósito de R$ 89 mil do Queiroz, cujo processo foi equivocado pelo Gilmar Mendes, está sendo investigada por tráfico de influência. Ela enviou e-mails ao presidente da Caixa solicitando a liberação de empréstimo para os seus amigos. Foram graciados, entre outros, a doceira presidencial com R$ 518 mil e um casal, dono de um salão em Brasília, que agradeceu. Foi a Maria Amélia, amiga da gente, que conseguiu com a primeira-dama. Precisei ir uma vez só na Caixa. Foi fácil conseguir, diz Valdemar Caetano Filho. Então, boa semana a todos que moram no país onde tem gente que acredita que a corrupção acabou. Obrigado.